Fala galera, Rafa Gassé aqui e hoje a gente vai jogar Blue Fire Esse daqui que é um jogo de aventura 3D cheio de puzzles, parece bem legal, bem interessante Vamos dar uma olhada, vamos ver se é maneiro Antes de começar, se quer se inscrever no canal, dá o like que todo mundo já sabe, que ajuda demais Se inscreve no canal da Twitch também, o link está na descrição, a gente faz lives por lá Então segue para não perder nada E vambora, jogo em português, maneiríssimo É, meu controle ele meio que reconhece, mas não funciona aqui velho Então, olha, ele reconhece o controle, mas não está conseguindo descer Então vamos no teclado aqui Novo nicho, aparentemente ele está em português em Portugal Nome do arquivo, arquivo Vambora Iniciar Dificuldade Recomendado Ok Eu coloquei no recomendado, eu nem sei se eu mudei Se eu pus no outro, eu não sei Acho que foi recomendado né Tá, voltou o controle, eu não sei se vai funcionar o controle, vamos ver Tá, aparentemente o troço explodiu Não sei se eu Agora vou, não sei se eu, não sei se eu Não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu Não sei se eu, não sei se eu Tarei que amanhe o controle É, não tá funcionando o controle, eu vou ter que jogar no teclado, tá, quebra aqui, pau, muito bem, que que é isso, inspecionar, mover a câmera, é, eu acho que eu aprendi isso, quebra tudo, Inclusive tá bem sensível, hein, não vou negar não, deixa eu dar uma mexida nisso, que não é, é, contro, é, controles, não, não, é, jogo, é, velocidade da câmera, seria isso, tá, agora ficou bem lento, Tá, vai ficar assim mesmo, vambora, saltar, muito bem, this girl is blue fire, desculpa, vamos lá, é, recuperar vida, é o 3, Atacar, nossa senhora, essa câmera vai me trollar muito, correr, é o alt, mano, corre no alt, velho, Tá, perdi vida, mano, Não, o que tá acontecendo? Esse jogo não foi feito pra jogar no teclado e mouse, mano, tá, eu tenho que vir pra cá? O que é esse aqui? Cara, é só pra ativar, é, recipientes de almas necessário, Justo. Hum, não vai dar não, né? Ah, tá, e aí, o que eu faço? Não dá pra sair. Onde eu vou, jogo? Olha, o que é isso? Caralho, esse bagulho não pega automático, fica um monte pra trás. Destrancar. Quero usar a chave? As chaves só podem ser usadas uma única vez, eu nem tenho chave, mano. Sala de armas, a porta está trancada. Emote, nossa senhora, dá pra meter um emote, mano. Olá. Ferrando. Joga online, né? Viajante das terras. Ao encarar o mal, não subestime o poder das emoções. Gostaria de aprender um novo movimento por 200 minérios? Nem fudendo, velho. Não. Eu gostava dessas paradas... Machuca, machuca... Caralho! É muito Dark Soul. Que isso? Eu bati no cara. Dohem, saudações viajante, meu nome é Beethoven, sou apenas um humilde flautista, admirando essa vista incrível. O vento na minha pele, a luz no horizonte, incrível, você realmente acredita naquele tempo, as pessoas viviam mesmo ali? Dizem que antes de o castelo ser construído, as cidades existiam bem abaixo do solo. Desculpa adormecer desse jeito, é que essa vista me faz pensar sobre tantas coisas, os deuses, a rainha, a sombra, dizem que tantas coisas aconteceram aqui. Eu deveria fazer uma música sobre isso. O vento na minha pele... Ah, já repetiu já. Trouxa. Tá! Não precisa o que fazer. Onde eu tenho que ir, produção? Vamos ver pro outro lado lá. Despensa, a porta está trancada. Armazém, a porta está trancada. Tá, tem um caminho aqui. Soltaram. Não, aqui é de onde eu vim. Pegar essas paradas grátis aqui, né? Por que não? Aqui é um elevador? Uma pilha de cadáveres, velho. Não é bem um elevador. Opa, direito tem aqui. O que é isso? Não tem nada, velho. Torre do alquimista. A porta está trancada. Torre sul do alquimista. A porta está trancada. Ah, nem encostei, velho. Tá, eu não sei. A porta está trancada aqui. O lugar é lá em cima mesmo. Só que eu não tenho recipientes de alma. Esse é SAURO. Ah, eu posso dar o dash no ar, acho, né? Nossa, mas no ALT é pra zoar. É, eu errei porque eu não apertei o ALT. Eu apertei a botão errada. Ah, mano. É muito difícil apertar o ALT depois de apertar o espaço, velho. Consegui, vambora. Tá, tudo tranquilo. Nem quase morri ali. Alô? É, TAB... Tá. Aperta a TAB e eu grudo no alvo. Tudo bem. Tá. Ai. Vem aqui então, velho. Não veio não, velho. Eu tava brincando. Já foi, já. Solado. Caralho, eu fiquei com um de vida. É isso mesmo, produção? Mentira, mano. Nem dano eu tomei. Qual que eu me curo mesmo? Escudo. Agora sim, hein. Nossa, por que que o CTRL pra usar o escudo, velho? Por que não o botão direito do mouse? Esquerda. Chave, velho. Dá pra fechar o baú aqui, bonitinho? Que atencioso. Nossa, mas eu... Que? Não, eu não tenho que voltar. Tem outro caminho, pare com isso. Eu tenho que voltar, mano. Concentração pra não errar o out. Vambora. Como é que eu não tenho ainda, né? Ok. Porra, no... O controle deve ser gostosinho de jogar, mano. Percade, mouse é um cu. Quero usar a chave, sim. Tá. Peguei. Toma. O que é esses negócios vermelhos, velho? Achei que era a vida, mas não é. O rato, mano. Já dominei o out, velho. Pensando que ia. Vão, guardião do fogo. Guerreiro da luz e da sombra. Por muito tempo, estive esperando por você. Me chamo Vão. Eu sou o último dos guardiões do fogo. O único sobrevivente do ataque é a fortaleza do fogo. Durante séculos, carreguei o que parecia ser uma tarefa sem sentido. Em nome da Guarada, protegi essa fortaleza abandonada. Eu protegi uma fé sem esperança. Mas agora você está aqui. Penumbra a Guarada a sua espada, guerreiro. O tempo está escorrendo por nossas mãos conforme conversamos. Aquela pedra brilhando atrás de você. Essa é a entrada do nada. Ao longo da sua jornada, você vai se deparar com várias outras entradas para o nada. Que nada, né? Esses portões são um vínculo com um reino esquecido, conhecido como o nada. Sério? É onde nossos ancestrais treinaram. Você deve procurar o máximo de entradas para o nada conseguir. Através delas, aceite o nada e busque o poder do nosso ancestral. Somente através disso você poderá provar o seu valor. Exigir o poder secreto dos guardiões. Guerreiro da luz e da sombra. Quando chegar a hora, nos encontraremos novamente. Ok? Entrada do nada. Olha, cheguei no nada. Não tem nada. Graça de lula. Fodeu. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deu para ver como que é o joguinho. Interessante, velho. Se jogar no controle, acho que é mais divertido do que no teclado e mouse. Espero que vocês tenham curtido. Se você quer se inscrever, deixa o like. E a gente se inscreva no próximo vídeo, uma nova live. Valeu.